Vocês, tá? Porque eu mereço ser a namorada do Bruno! Para com isso, Lucas! Caramba! Gente, é brincadeira dele, tá? Não é isso não, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Senha na porta, viu, gente? Senha na porta. Ó, cuidado pra você não ficar igual o nosso amigo Vitor. Ah, tá aí, Vitor. Come um monte de garota, gente? Nunca tem nenhuma. É, Vitor, você também precisava te arrumar uma namorada. Precisava, Vieri. E eu vou apresentar a vocês meu grande amigo Vitor. Formado em Contabilidade, 22 anos. 22 anos formado em Contabilidade. Adoro vocês. Vitor Nunes esteve na pista, gente. É um tonapista profissional. Eu nunca não consigo. Vitor é um cultidor da vida. Um misógino de Caterina. Ele acha que as mulheres são riquedinhas. Fez pra satisfazer as suas vontades. Cada uma mais engraçadinha que a outra. Que porra é essa? O meu filme é isso, maluco. Pro Vitor e mulher é tudo igual, gente. Só muito endereço. As mulheres, vocês, são erradas. Ele que tá certo. Ele tem tanta razão que tá sempre certo. Ele me dando aula pra gente. Adoro ver as coisas. Tem sempre três, cinco, dez dicas importantes e infalíveis que vão salvar as suas vidas de qualquer perrengue. Por essas e outras, nosso amigo é o quê? É um sozinho feito eu, feito o Lucas. Meu Deus, minha cara aqui de preocupação pra vocês. Olha só. Eu tenho a maior companheira do mundo. Sabe qual é? Sabe qual é? Rapaz de espírito. Nada de ciumeira. Nada de cobrança. E nada de o quê, rapaz? Nada de traição também, né? Eu trabalho vinte e quatro horas por dia no escritório. Sete dias por semana. E o tempo que me sobra é pra me divertir com vocês, meus amigos. E com vocês, garotos, quem quiser também me ligar. Mas vem cá, hein? E se você ficar doente no meio da noite? Quem é que vai cuidar de você? A minha mamãe. Quando sobe a mamãe...